E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, meus amores, fiz esse vídeo rápido aqui pra avisar vocês a decisão que o Beauty tomou, né? Hoje, no dia 4 de junho, né, gente, domingo, ele fez o evento solo dele lá na Tailândia, né, gente? Onde marca aí o retorno dele pra indústria do entretenimento, né? E hoje, inclusive, é o aniversário do Beauty, né, gente? Ele anunciou o futuro dele em 4Minutes, que é que ele não vai fazer parte de 4Minutes Brasil. Eu vou ler exatamente pra vocês o que ele falou, também vou ler um pouquinho da entrevista que ele deu, e a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então eu vou jogar na tela pra vocês aí o que o Beauty falou sobre 4Minutes e eu vou ler com vocês. Lembrando que 4Minutes é um BL escrito pela Samon que seria protagonizado por Bible e Beauty e mais, Brasil. É um BL que o Pond procurou a Samon e a Samon escreveu esse BL para Bible e Beauty, né, gente? Que contribuíram aí pra construção de personagens, né? Só que 4Minutes vai acontecer sem o Beauty. Até o momento de gravação desse vídeo, o Bible continua confirmado no elenco, tá bom? Então o que é que o Beauty falou aqui, gente? Ainda não estou pronto pra interpretar outro personagem, ou seja, gente, ele não vai fazer 4Minutes, tá? Por favor, espere por mim, mas por favor, respeitem minha decisão. Serei feliz e terei mais cuidado, serei diligente ao viver minha vida. Beauty agradece a todos por me apoiar, incluindo aqueles que eu não posso mencionar porque não quero que eles tenham problemas. Provavelmente aqui ele deve estar se referindo ao Bible, Tongue e o Apo, né, gente? E talvez outros atores aí da Beyond Cloud. Esses 3 eu tô falando aqui que dentro da Beyond Cloud, eles eram os mais próximos do Beauty, né? Em uma entrevista que ele passou no telão durante o evento, gente, ele falou o seguinte. Senti que se eu desaparecesse, o mundo ainda continuaria. Eu não queria dormir, eu também não queria acordar. E eu senti isso por um longo tempo. Mas a razão pela qual eu consegui passar por tudo isso eram as pessoas ao meu redor. Todos ao meu redor, ou mesmo as pessoas que estavam um pouco mais longe. Me sentia como, como eu disse antes, porque esse mundo é tão cruel. Mas, na verdade, não é tão cruel. Pelo menos há um grupo de pessoas sempre me apoiando. Beauty também disse que ama todos os seus fãs e agradeceu por esperarem por ele. Ele está de volta pra ficar. Bom, gente, aqui ele tá se referindo a toda a polêmica que envolveu o Apo e eu já contei isso tudo pra vocês. Inclusive, o caso foi encerrado, né, gente? Ele terminou aí com um acordo judicial entre o Beauty e a Apo e, né? E agora, gente, focando então em 4 Minutes, né? Bom, gente, a Beyond Cloud apagou os pôsteres de 4 Minutes do Instagram deles, né? Eles esperaram o Beauty anunciar aí que ele não vai fazer parte de 4 Minutes. Eles foram lá e removeram os pôsteres de 4 Minutes do Instagram deles, tá, Brasil? Vou colocar a imagem na tela pra vocês aí. Eu peguei essa imagem hoje depois do evento do Beauty e não tem mais aí o pôster de 4 Minutes, né? E, bom, gente, o Pond deu uma entrevista, né? Lembrando que o Pond é o CEO da Beyond Cloud, produtor executivo de 4 Minutes, falando pra gente que a gente vai ver 4 Minutes até o final desse ano. E agora a gente só pode especular o que vai acontecer, né? O Pond vai passar 4 Minutes pra outros dois atores? Ou então o Bible vai contracenar com um novo ator, né, gente? O Bible vai ter um novo par. O que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que eles vão dar um novo par para o Bible, Brasil. Como eu falei pra vocês, a Beyond Cloud se encontra numa encruzilhada praticamente impossível de resolver, né? Independente da decisão que eles tomarem aqui, eles provavelmente vão ser bastante criticados, massacrados aí por uma parcela do público, né? E a parte, gente, caso 4 Minutes não seja arquivada, né? Caso ela não seja engavetada e a gente tenha acesso a ela, eu pretendo assistir ela sim. E eu quero ver o que a Beyond Cloud vai fazer aqui, gente. O que vocês acham que vai acontecer? E aí, meus amores? A gente tá vendo que tá rolando o reality show da Beyond Cloud, né, gente? O The Hidden Carry. Esse reality show já está próximo do fim. E foi anunciado que os dois vencedores irão protagonizar um novo Boys Love da Beyond Cloud, né, gente? Será que existe a possibilidade desses dois vencedores serem os novos protagonistas de 4 Minutes? Ou o Kennedy tá viajando demais? E eu vou refutar o que eu acabei de falar, gente. Eu acho que não, tá? Eu acho que 4 Minutes vai acontecer com o Bible e com outro ator. Resta saber quem vai ser esse ator, gente. Será que eles vão pegar um ator já veterano da Beyond Cloud? Será que eles vão contratar outro ator, gente? E aí, vamos ter que esperar pra ver. Aconteceu uma coisa muito inédita essa semana para os fãs do Beauty, né? O Beauty desejou feliz aniversário para o Pipond, que é o CEO da Beyond Cloud. Onde ele agradeceu o Pipond por tudo. Inclusive, falou que ama o Pipond, gente. A foto tá na tela pra vocês. É aquilo, né, meus amores? O Beauty é adulto. Ele sabe o que ele faz. E a gente nunca vai saber exatamente de tudo o que aconteceu aí nos bastidores, né, gente? Sim, gente. Eu nem vou ficar entrando muito nesse assunto, não. Com certeza vai ter gente falando que ele foi obrigado a postar e tals. Mas vai ter gente falando que não, que ele não foi obrigado a postar, que ele postou de coração mesmo. Aí vai de você no que você acredita, entendeu? Bom, meus amores, é isso que eu tinha pra informar pra vocês. Até o momento, a única coisa que a Beyond Cloud fez em relação a isso foi apagar os postos de 4 Minutes, tá? Eles ainda não se pronunciaram oficialmente, mas provavelmente isso deve vir aí nos próximos dias, né, Brasil? E uma coisa pra gente finalizar esse vídeo aqui é que o Ju Bakery Brasil, o Boys Love de Alienígena protagonizado por Jeff Barkod, que está sendo gravado na Coreia do Sul, já iniciou as suas gravações, tá, meus amores? E a previsão de estreia é para o segundo semestre de 2023. E agora eu quero saber de vocês. Qual que vocês acham que vai ser o futuro de 4 Minutes? Vocês acham que tem a possibilidade do Beauty protagonizar um novo BL quando ele estiver pronto, gente? Eu acho que sim. Eu acho que quando o Beauty se sentir pronto, ele vai voltar pra indústria BL, né? Pelo menos eu torço muito por isso, porque eu acho ele um ótimo ator. E eu acho que ele tem muito mais a entregar pra gente. E caso o Bible realmente protagonize 4 Minutes com outro ator, gente, eu peço pra que vocês, por favor, não derrete nem no Bible, nem no outro ator. O outro ator só vai estar ali fazendo o trabalho dele, entendeu? Hate, gente, ódio não faz bem pra ninguém, entendeu, Brasil? Então, por favor, aí, vamos respeitar a decisão dos atores, né, gente? A gente já teve a decisão do Beauty. Agora é esperar pra ver qual que vai ser a decisão do Bible, Brasil. Novamente, até o momento, o Bible ainda está confirmado em 4 Minutes, tá bom? Que tem previsão de estreia para o final desse ano. Bom, meus amores, é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí pra mim o que é que vocês acham. E assim que sair novas informações sobre 4 Minutes, eu volto aqui pra conversar com vocês. Maravilha? Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar só a atenção do vídeo e do canal. Assista os seus comentários que você encontra na descrição do vídeo. Não esqueça de me copiar lá no Instagram pra ter um sorte de um pouco maior comigo. Saber as novidades do mundo. Bom, é lógico, se você é novo no canal e gostou do que vir no QPL para os conteúdos, não esqueça de se inscrever. Se você puder, comece na membro do canal e obter vários benefícios. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.